O presidente Bolsonaro se formou nas Agulhas Negras no mesmo ano que eu nasci. Ele se formou em 77, eu nasci em 77 e eu me formei na AMAN em 98, 21 anos depois. Mas a AMAN, como é uma academia extremamente tradicional, muito baseada nos valores seculares do Exército, como o culto à verdade, a responsabilidade, a probidade, a vontade de cumprir a missão, o espírito de corpo, são valores que o Exército cultua desde sempre e que estão impregnados, a gente consegue ver isso na flor da pele do nosso presidente e de todos os oficiais do Exército que passaram por essa academia e que chegou aqui no Brasil em 1810. Chegou praticamente junto com a vinda da família real, portuguesa, para cá. Então é uma academia extremamente tradicional e que eu tenho um grande orgulho, de junto com o presidente em momentos diferentes, ter concluído.